Eu não quero você, só mais um clichê Com data de fabricação e pra expirar Não te lembrei flores, não quis te convencer A sinceridade nos bastou Hoje sou retrato no seu mural passado É rascunho assim e tanto faz Importa o sentimento de agora Memórias são histórias que ficaram pra trás Se a minha raiva me calar O silêncio é o meu jeito de não te ferir Falo coisas sem pensar Preciso mudar Me perco nos detalhes, tenta entender Às vezes a razão me deixa Fico no escuro, largado à própria sorte Você é o meu norte Hoje sou retrato no seu mural passado É rascunho assim e tanto faz Importa o sentimento de agora Memórias são histórias que ficaram pra trás Se a minha raiva me calar O silêncio é o meu jeito de não te ferir Falo coisas sem pensar Falo coisas sem pensar Preciso mudar Preciso mudar Se a minha raiva me calar Se a minha raiva me calar O silêncio é o meu jeito de não te ferir O silêncio é o meu jeito de não te ferir Falo coisas sem pensar Preciso mudar 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 Preciso mudar